Apesar do tempo instável, que trouxe alguma chuva durante o percurso, o balanço não poderia ter sido mais favorável. Há cerca de 200 rumeiros inscritos à partida na moita, dia 25 de abril. Durante os quatro dias de percurso, outros se juntaram naquela que é, para além de uma manifestação de fé, uma festa onde prevalece o convívio entre todos os participantes. Enviando lenteiros foram milhares, vindos de vários pontos do país, Moita, Leiria, Porto, Évora, Barreiro, Torres Vedas, os que não quiseram deixar de ver e prestar homenagem aos rumeiros à chegada dia 28 de abril. No lar de São Luís, no castelo, receberam a bênção do pároco local. Daí, seguiram em direção ao santuário de Nossa Senhora da Ares, onde pernoitaram. nao do país, mas depois de trazer um lugar where Um lugarange mais tão galer being com limpa e em fórum e pretão ag Mikado. Esa candidata primaria air . Você também jogou os pal Characterams. Uma naminha que está programando. Não sei! Não sei o lugar propósito, mas acho que existe com a parte de fazer uma das ritmias bekletas. Pode ser levada noAA Novidade este ano foi a pernoite em Alcácevas, dia 27 de sexta-feira, onde os romeiros chegaram ao final da tarde ao Largo de Gamita. A noite de animação preparada pela junta de freguesia local, com as trevilhanas da classe de dança da Associação Equestre de Viena de Alentejo e da classe de dança da Associação Cultural e Recritiva Alcaçovense, seguida de baile, revelou-se um sucesso. Outra das novidades foi a tenda Tradições, junto ao Santuário de Nossa Senhora de Aires, onde ocorreu no sábado à noite o acolhimento aos romeiros e onde teve lugar a animação musical. Sábado, o atendeixeu para ver e ouvir os Três Sangres. No domingo, a animação voltou à tenda com a participação das freguesia local, das filhanas da Associação Equestres de Viena de Alentejo, do Canto Alentejano e do Estonido Andaluz. Em termos religiosos, o destaque para a procissão percorreu as ruas da vila, no sábado à noite e ainda para aquela que no domingo ligou o centro da vila ao Santuário, uma das mais participadas nos últimos anos. A Romaria Caval é promovida por uma comissão organizadora, da qual fazem parte as Câmaras da Moita e do Viena de Alentejo, a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e a Associação Equestres de Viena de Alentejo. Para além dos proprietários das herdades e das juntas de freguesia, a Romaria contou com o apoio da Turismo do Alentejo, da Turismo de Lisboa e Valdo Tejo, da Ascenda Club, do Crédito Agrícola, do Diário do Sul e da Casa Lanchinha, Indústria e Comércio de Cereais. A próxima edição tem partida da Moita marcada para dia 24 de abril de 2013 e chegada à Viena dia 27. Viena dia 27. Viena dia 27.